Olha o Joni, abriu pelo lado direito, pedalou, dominou, foi pra linha de fundo, quem sabe agora vai marcar pro gol! Entrou! Gol! É do Cruzeiro, é de Pablo, camisa de número onze, aos trinta e oito, aos trinta e oito, aos trinta e oito minutos jogados no primeiro tempo, numa bela jogada, acreditou, o Joni foi pra linha de fundo, fez o cruzamento, o rasteirinho! Ah, Pablo, camisa onze, escorou no canto do goleiro Vitor, abriu o placar aqui no Murece Palma agora, placar tá sim! Cruzeiro! Tem um do Pablo, camisa de número onze! CRB! Não tem nada, gol é festa, festa do gol, eu quero é mais!